Olá, estudantes da EJA, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui para passar para vocês mais uma aula sobre tecnologias. E essa aula de hoje, o tema é Era Vardas, que é um período muito especial da nossa história, em que o Brasil de fato se industrializou, e por isso essa relação entre tecnologia e história, nessa aula que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu sou a professora Simone, como vocês sabem, e vou conduzir vocês aqui nessa pequena, breve aula sobre a Era Vardas. E nessa aula, nós vamos estudar os períodos do governo Vardas, quando ele foi, então, empoçado presidente do Brasil em 1930, e nesse primeiro momento é o governo provisório dele, esses quatro primeiros anos aqui, de 1930 a 1934, que uma série de legislações trabalhistas, tribunal superior eleitoral, o voto das mulheres, então, como eu falei, uma série de mudanças foi possível de acontecer graças a esse movimento que a gente chama na história de golpe de 30, ou início da Era Vardas. A gente vai falar também do período do governo dele chamado de constitucional, que começa em 1934 e vai até 1937, porque já dá a ideia aí, né, quando eu falo golpe de 30, né, e que o Vargas, ele foi empoçado presidente, então ele não foi eleito, certo? E por isso precisava fazer aí uma nova constituição, uma nova carta de regras para o Brasil, e também para romper com o passado, né, da República do Café com Leite, marcada por uma série de corrupções, né, e de uma política de alianças entre os produtores de café do Oeste Paulista e os produtores de leite das Minas Gerais. De 1937 a 1945, a gente pode dizer que a gente vive um período chamado de Estado Novo, que é o período onde a ditadura varguista vai ser mais, digamos assim, dura, né, mais acirrada. E aí a gente vai analisar um pouco do que foi essa ditadura varguista, os instrumentos que ele criou para manter esse governo ditatorial, e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial nesse momento, né, porque essa época da história, né, de 1930 a 1945, o mundo viveu dois episódios perversos da história, né, que foi a ascensão do nazismo, do fascismo, e que acabou dando origem à Segunda Grande Guerra Mundial, e que o país Brasil participou desse conflito também. E além disso, a gente vai ver, né, o segundo momento do governo Vargas na história brasileira, porque depois de ter sido um ditador, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil no ano de 1951, e por um breve período de tempo, esteve novamente à frente do governo do país, quando acabou sofrendo aí uma grande tragédia e morrendo em 1954. Então é sobre essa personalidade da nossa história que nós vamos conversar nessa aula. Vamos seguindo para descobrir um pouco mais? Vocês sabem quem foi Getúlio Vargas na história do Brasil? Sabia que uma das principais avenidas de Feira de Santana leva o nome desse presidente? Vamos conhecer um pouco dessa personalidade? Eu trouxe para vocês um vídeo com um discurso de Getúlio Vargas no dia 1º de maio de 1951, né, um discurso que ele faz aí à classe trabalhadora brasileira daquele momento de como seria o seu segundo governo. A manhadeira do Brasil! Depois de quase cento de afastamento, durante os quais nunca me saíam do pensamento a imagem e a lembrança do grafo e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem, para mim e para vós, uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é, com emoção, que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozio e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo na linguagem simples, lial e franca com que sempre vos falei. Trabalhadores do Brasil Não me elegei sob a bandeira exclusiva de um partido e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na reclusão para que viessem fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. A minha noção teve significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa evitar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E não apenas para emprestar o seu apoio e a sua solidariedade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. E não apenas para emprestar o seu apoio e 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 o seu apoio. E não apenas para emprestar o seu apoio e o seu apoio e o seu apoio e o seu apoio e o seu apoio. Então, como vocês viram, essa era a personalidade que um dia foi presidente do Brasil, o Getúlio Vargas. Observe a forma como ele falava, se direcionando diretamente ao povo, ao trabalhador, respondendo àquela classe social, as necessidades que ela tinha naquele momento histórico. Então, Getúlio Vargas era essa personalidade polêmica da história, inclusive, que ao mesmo tempo que ele era um ditador, ele também fazia esse movimento acolhedor que rendeu a ele um dos muitos apelidos de o pai dos pobres. Porque ele fazia esse movimento de, no seu discurso, ser o mais claro possível a classe trabalhadora, como vocês viram no vídeo aqui presente. Por isso também, ele foi eleito presidente do Brasil, mesmo tendo sido ditador durante 15 anos. O primeiro governo dele, de 1930 a 1945, como eu falei para vocês, ele não foi eleito. Ele chegou à presidência do Brasil através do golpe de Estado e, a partir daí, aos poucos, foi implantando a sua ditadura. Quando a ditadura varguista do governo dele terminou, tivemos o que a gente chamamos de período de democratização e, em 1951, ele foi eleito. Até as eleições de 2002, Getúlio Vargas havia sido eleito presidente com a maior quantidade de votos válidos da história de nosso país. Ele só perde esse posto no ano e nas eleições de 2002. E ele era esse político, essa personalidade amada pelos seus eleitores, que era formado principalmente da classe trabalhadora, por conta de alguns feitos que ele permitiu que se realizassem no Brasil durante o seu primeiro governo, que a gente vai conhecer aqui agora. O primeiro governo, o primeiro momento do governo Vargas, que foi de 1930 a 1934, ele chegou à presidência do Brasil através de uma aliança liberal, juntamente com alguns coronéis dissidentes, como a gente chama, que não fazia parte da aliança São Paulo-Minas Gerais, que governava o Brasil até aquela data, e os militares, também insatisfeitos com a chamada República do Café com Leite. Então, esses grupos se uniram, formaram uma chapa presidencial e o Getúlio Vargas saiu candidato a presidente, mas ele não ganhou as eleições, ele perdeu. Porém, o candidato vencedor não levou também o troféu da presidência. Quem levou aí acabou, foi o Getúlio Vargas. A partir dessa aliança e desse movimento golpista. Com isso, foi possível algumas políticas de avanço da industrialização no Brasil. Há alguns trabalhos de história que vão dizer que é o início da nossa industrialização nesse momento. Até porque, no ano de 1929, havia tido uma grande crise econômica mundial e o café, que era o nosso principal produto, perdeu valor. Então, era preciso novos investimentos na economia brasileira e daí, então, o investimento na industrialização. Durante esse primeiro momento do governo Vargas, de 1930 a 1934, houve também aqui um processo que a gente chama de fortalecimento do Estado brasileiro, de consolidar, inclusive, o próprio Getúlio Vargas no governo. Mas houveram também reações, hein? Imagine, Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe. Então, nem todos os brasileiros concordaram com esse movimento. E em São Paulo, principalmente, por quê? Lembra que quem tinha ganhado as eleições era um candidato paulista para presidente? Pois é. Então, isso gera a chamada revolta constitucionalista de 1932. Exigiam a saída de Vargas do governo, ao mesmo tempo que a Constituição brasileira fosse respeitada. Getúlio Vargas consegue vencer esse movimento, se mantém no poder e atende essa necessidade aqui, ó, da Constituição. E aí, no ano de 1934, convoco uma Assembleia Constituinte e começa-se, então, a escrever a Constituição do Brasil. O que é que essa Constituição de 1934 trouxe de importante? O voto secreto. O voto secreto era uma necessidade do Brasil naquele momento porque acalmava um pouco as disputas políticas da tal lá da República do Café com Leite, do voto do Cabresto, dos Coronéis. A gente já viu esse assunto em outras aulas. O voto do Cabresto, né, o voto dos Coronéis nesse tempo era marcado por muitas fraudes e muitas corrupções, até porque o voto era aberto. Todo mundo sabia em quem todo mundo votava. Às vezes, as urnas já chegavam cheias nos locais de votação. Não tinha controle de quem votava. Ou então, se reunia as pessoas em grandes salões, é, tem um candidato A, em quem você vota, aí levantava a mão. Nem contava se o candidato A realmente teve mais votos do que o candidato B, era no olhômetro. Isso gerava muita confusão, muito conflito e muita fraude eleitoral. Daí, na Constituição de 1934, Getúlio Vargas, já à frente da presidência do Brasil, estabelece, então, em lei, que a partir daquela data o voto seria secreto, o que dificultava a prática dessa corrupção eleitoral comum nas décadas anteriores. Também foi uma novidade o voto feminino. As mulheres não podiam votar até 1934. Só quem podia votar eram homens maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados. A partir dessa nova Constituição, também as mulheres passam a integrar o corpo eleitoral da população brasileira. O Brasil, gente, é um dos primeiros países no mundo a fazer esse movimento, de permitir que as mulheres participem da política. Havia no mundo inteiro nessa época movimentos de mulheres chamados de as sufragistas que exigiam o direito também de participar das decisões políticas de seus países. E aí o Brasil sai na frente, nesse movimento, garantindo às mulheres esse direito. Não só de votar, mas também de participar de uma eleição como candidato. E o Estado de São Paulo vai eleger a primeira mulher deputada da história do Brasil e que é uma mulher negra. Que fica para outro dia essa história. Também vai ser criada uma justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela tinha o objetivo de zelar pelas eleições para que aquelas fraudes do tempo lá do café com leite não acontecessem mais. Importantíssimo isso aqui. A nova lei garante o ensino primário, gratuito e de frequência obrigatória. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil a educação passa a ser um direito de todos os brasileiros e brasileiras. Cria-se a justiça do trabalho. Lembra do discurso que a gente estava ouvindo do Getúlio Vargas? Por que os trabalhadores gostavam tanto dele? Vamos ver aqui o que é que essa justiça do trabalho trouxe de novidade? Os direitos trabalhistas. Foram reconhecidos direitos como jornada de trabalho de oito horas diárias, descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor e da mulher, férias anuais remuneradas, estabilidade à gestante, etc. Ou seja, criou-se uma CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Uma garantia e uma proteção para os trabalhadores brasileiros a partir daquela data, sobre seus direitos. E também aqui, ele não era bobo, Getúlio Vargas. Ele estabeleceu que as eleições para o presidente seria indireta. E adivinha quem foi eleito nessa eleição? O próprio Getúlio Vargas. Vamos continuar e conhecer um pouco mais? Enquanto isso, no contexto internacional, olha só o que está acontecendo. Vocês conhecem esse símbolo? Conhecem essa bandeira? Terminou a Primeira Guerra Mundial, gente, a Alemanha foi obrigada a pagar uma alta indenização para os países vencedores. Quem é que estava envolvido, professora, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial? Os mesmos países. Então, o Tratado de Versalhes foi um acordo assinado entre os países que participaram da Primeira Guerra. E a Alemanha saiu derrotada. Então, portanto, ela foi obrigada a pagar uma indenização milionária e estratosférica aos países vencedores. Com isso, a Alemanha afundou numa grave crise econômica. Inflação de 100% ao dia. Tem algumas charges que vocês podem achar na internet de pessoas indo comprar pão na Alemanha dessa época com um carrinho de mão de dinheiro. Aumentou a pobreza drasticamente naquele país após a Primeira Grande Guerra. Em 1929, uma crise econômica nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. É a chamada crise da Bolsa de Nova Iorque ou quebra da Bolsa de Nova Iorque. No inglês, crack. Ou seja, o mundo inteiro sofreu os impactos dessa crise econômica chamada de crise da superprodução. Os Estados Unidos e a indústria dos Estados Unidos produziu tanto produto que não tinha quem vender e não tinha quem comprasse. Isso gerou uma hiperinflação, desemprego, miséria e fome. Ou seja, o caos. Os países que perderam a Primeira Guerra tinham aí um sentimento de revanche, de dar o troco. a tal da ameaça comunista. Falou em guerra, falou em nazismo, falou em comunismo, em conflitos mundiais, crises econômicas, fala-se também do comunismo. Nesse momento aqui da história, havia um país que levantou essa bandeira nas suas relações políticas e econômicas, que foi a União Soviética. e tinha o ideal de espalhar pelo mundo as suas ideologias. A ideia do socialismo, comunismo, nesse caso aqui, é a oposição ao capitalismo. Certo? São ideias contrárias. Então, o socialismo é o contrário do capitalismo. Se o capitalismo precisa gerar desigualdades para gerar lucro, a ideia do socialismo é reduzir essas desigualdades no campo econômico, certo? Porque aqui a gente está falando de relação econômica, ao máximo, para que não haja tanta pobreza, não haja tantas mazelas sociais. Porém, lá na União Soviética também acabou virando um regime totalitário. Mas aí é uma outra história para a gente falar aqui. O que eu estou trazendo para vocês é que tudo isso estava acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Esses conflitos de ideias, principalmente, gerou um sentimento de nacionalismo exagerado, sobretudo naquelas nações que haviam perdido a Primeira Guerra, dentre eles, a Alemanha. E aí surgiu no mundo o que a gente chama de totalitarismo, que é a ascensão dos regimes de extrema direita, que é o nazismo e o fascismo. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Mas outros países da Europa experimentaram essas experiências de autoritarismo. Lembra do Getúlio Vargas o tema da nossa aula? Ele era simpatizante dessas ideias. Vamos descobrir um pouco mais? Então, surgiu aqui no Brasil a chamada Ação Integralista Brasileira, A e B, que é um movimento que seguia esses princípios do fascismo, que eu falei para vocês anteriormente. O lema desse grupo era Deus, Pátria e Família. Eles eram apoiados por membros das classes médias, do alto clero brasileiro católico, o empresariado e alguns membros das forças armadas. Esse grupo, A Ação Integralista Brasileira, defendia um governo autoritário com partido único e censura aos meios de comunicação, que são as características do nazismo e do fascismo. Eles se chamavam de Os Camisas Verdes. E aqui está um cartaz da propaganda dos integralistas, como eles eram chamados. Esse símbolo aqui, ao contrário, ele é o símbolo que representa as ideologias e as ideias do integralismo e eles tinham uma saudação e um grito de guerra, assim como os nazistas tinham na Alemanha para saudar o líder. Lá na Alemanha, eles diziam Hei Hitler. Aqui no Brasil, eles utilizavam a expressão Anauê, que é uma expressão indígena também para fazer reverência à liderança. Mas a ideia desses grupos era o estabelecimento de um governo autoritário com partido único e censura aos meios de comunicação. Em oposição aos integralistas, tinham aí a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era uma frente popular opositora aos integralistas, como a gente viu até aqui, e que foi fundada no ano de 1935. O que é que esse outro grupo defendia? O não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a formação de um governo popular. Entre os membros da ANL, Aliança Nacional Libertadora, estavam os representantes do Partido Comunista, inclusive o líder do movimento que era o Luiz Carlos Prestes, que é um dos fundadores do Partido Comunista aqui no Brasil. Como vocês podem ver, o que acontecia no mundo refletia aqui também no Brasil naquela temporalidade. Por isso, o Getúlio Vargas acaba dando um golpe dentro do golpe e em 1937 estabelecendo o Estado Novo. Houve, nesse grupo aqui liderado pelo Luiz Carlos Prestes, alguns movimentos dentro de quartéis, porque nesse grupo também tinha alguns membros do Exército e das Forças Armadas brasileiras, tomaram alguns quartéis na cidade de Recife, do Rio de Janeiro principalmente, e tentaram dar um golpe. mas essa era uma coisa tão desarticulada, não tinha uma liderança de direito, vamos dizer assim, apesar de ter um líder que acabou dando errado. Foram pegos, foram presos, foram torturados. A Olga Benário, que era esposa do Luiz Carlos Prestes, foi deportada de volta para a Alemanha, porque ela era alemã. E aí o Vargas criou um plano COEN, falou que havia a existência a tentativa de instalar o comunismo no Brasil, a tal da ameaça comunista. E aí o Getúlio Vargas consegue dar esse golpe e se manter no poder até 1945. Esse movimento que eu estou falando para vocês foi chamado na história de a Intentona comunista. Intentona vem de Intenção, ou seja, a Intenção comunista, que foi esse movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes e alguns militares de baixa patente em Natal, Recife e Rio de Janeiro, que promoveram esses levantes nos quartéis, levantes armados. O governo Vargas sufocou essa revolta, prendeu, torturou os simpatizantes da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, colocou esse movimento na ilegalidade, as cadeias ficaram lotadas. Para conhecer um pouco mais da história desse grupo dessa relação do comunismo no Brasil e de como Getúlio Vargas atuou no combate a essas forças políticas, eu recomendo a vocês o filme Olga, que retrata a história do Luiz Carlos Prestes e da sua esposa Olga Benário. E você pode conhecer um pouco mais do que a gente está estudando nessa aula a partir daquilo que o cinema pode nos oferecer sobre a nossa própria história. E tem um livro também com esse nome, o filme inclusive é inspirado nesse livro Olga. Como é que chegou então o Estado Novo? Essa intenção comunista tem tudo a ver com isso aqui. O Getúlio Vargas criou então uma farsa, a farsa do plano COE. O que que essa farsa dizia? Segundo o que foi divulgado pelas agências do governo varguista, os comunistas tentaram provocar greves, incêndios em igrejas e assassinar o presidente. Foi uma história que foi circulada nos jornais para vocês verem aí que fake news é mais antigo do que a gente imaginava e que já era usado na política desde 1930. E com essa invenção o Getúlio Vargas consegue então dar o golpe do Estado Novo. Ele fecha o Congresso, impõe uma nova constituição para o Brasil, suspende as eleições presidenciais que estavam marcadas para acontecer, proíbe qualquer tipo de manifestação popular da classe trabalhadora e o que é perigosíssimo em qualquer país, em qualquer época do tempo, gente, extinguiu os partidos políticos. Para se manter no poder, Vargas adotou políticas nas áreas do trabalho, educação e saúde, além de uma forte propaganda de governo. Ele fechou qualquer diálogo, qualquer pessoa que pensasse contrário a ele, ou que fizesse oposição a ele, e aí tentou manter o contato com a população, criando aí formas de políticas para o trabalho, para a educação e para a saúde. O programa criado para fazer essa propaganda do governo existe até hoje nas rádios. Ele sempre, quando eu era mais jovem, começava às 19 horas, era um programa que começava assim, em Brasília, 19 horas. Eu estou falando da Voz do Brasil, que foi um programa criado por Getúlio Vargas para fazer propaganda do seu próprio governo. E ele existe até hoje nas rádios. Vale a pena dar uma conferida porque você fica atualizado de todas as políticas que estão acontecendo no Brasil. Ainda sobre o Estado Novo, é importante destacar, lembra da CLT? A Consolidação das Leis do Trabalho, elas são consolidadas aqui, certo? Porém, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda e se estabelece a censura. E aí eu vou fazer um parênteses para explicar a vocês o que é censura. Censura significa dizer que nem tudo pode ser dito. Censura significa dizer que nem tudo pode ser de conhecimento de todos. E censura significa dizer criar padrões de moral. O que é aceito e o que não é aceito? A censura é muito perigosa para qualquer nação democrática porque você fica sem poder saber o que é verdade e o que não é daquela informação que está ali sendo circulada. no campo do trabalho e da industrialização é criada a Siderúrgica Nacional. A Siderúrgica Nacional era a indústria do aço. Uma das primeiras indústrias criadas aqui no nosso país é essa a indústria do aço. Também é criado o Conselho Nacional do Petróleo e aí uma curiosidade vocês sabiam que o primeiro poço de petróleo foi descoberto aqui na Bahia na cidade do Salvador num bairro periférico chamado Subúrbio Ferroviário pois é a primeira refinaria de petróleo no Brasil também é construída na Bahia na região de Mataripe ali em Madre de Deus São Francisco do Conde Candeias isso em 1930 e aí em 1960 a primeira refinaria de petróleo são políticas e ações do tempo que o Getúlio Vargas era presidente a gente vai ver aqui que no segundo governo dele ele fez uma campanha chamada o petróleo é nosso e aí cria a então Petrobras que é a empresa brasileira de petróleo S.A. que até hoje é a maior indústria brasileira também cria a companhia Vale do Rio Doce para extração de minérios e outras riquezas do solo brasileiro essa refinaria essa Vale do Rio Doce pertenceu ao Estado brasileiro até o ano de 1996 se eu não me engano 1996 1998 mais ou menos quando ela foi privatizada e foi repartida e vendida para várias empresas aí e hoje ela é chamada de Vale S.A. e também foi criada a hidrelétrica do São Francisco dentre outras tantas indústrias nacionais que fomentaram aí com as políticas de industrialização do então Getúlio Vargas entre 1937 e 1945 porém no mundo a segunda guerra mundial estourou em 1939 e com a ascensão do nazismo do fascismo no mundo e esse conflito armado navios brasileiros foram torpedeados no ano de 1942 o que fez com que o Brasil tivesse que entrar nessa guerra enviando então a chamada FEB Força Expedicionária Brasileira que é um grupo de praças enviados para o conflito a participação do Brasil nesse conflito recentemente alguns historiadores estavam falando que foi decisivo para a vitória dos grupos aliados ou seja daqueles que combatiam os exércitos nazistas e os exércitos fascistas com o fim da segunda guerra mundial e a queda dos regimes nazistas e fascistas já não dava mais também para o Getúlio Vargas se manter no poder porque lembra que eu falei ele era simpatizante do nazismo ele não era um adepto ele era um simpatizante e não cabia mais com a derrota do nazismo ele se manter presidente do Brasil ele passou a ser uma ameaça para o mundo o Getúlio Vargas acaba tendo que renunciar em 1945 se organizam as próximas eleições se estabelecem os partidos políticos novamente e aí vai então ser eleito o general Dutra presidente do Brasil mas antes do Getúlio sair do governo todas essas ações principalmente a criação da CLT estabeleceu uma relação entre ele e a classe trabalhadora e por isso houve esse movimento aqui o querenismo queremos que Getúlio continue queremos que Getúlio fique porém não tinha como abriu-se as eleições e Getúlio Vargas sai da presidência do Brasil com a célebre frase voltarei nos braços do povo e aí em 1951 ele é eleito presidente do Brasil e até as eleições de 2002 ele era o presidente eleito com maior quantitativo de votos válidos da história aí fica a dica procura ver quem foi o presidente eleito de 2002 para saber para quem o Getúlio perde esse recorde na quantidade de votos válidos no segundo governo dele que começa em 1951 e 1954 que ele chegou como ele disse eleito nos braços do povo aqui tem alguns feitos desse segundo mandato dele ele vai criar novamente uma política que a gente chama de desenvolvimentista o objetivo dele era continuar desenvolvendo essa indústria nacional que começou a ser criada lá ainda durante o Estado Novo certo porém a conjuntura política do mundo já era outra com a derrota do nazismo do fascismo surgiram duas grandes ideologias no mundo o capitalismo e o socialismo a ideologia do capitalismo liderada pelos Estados Unidos a ideologia do socialismo liderada pela União Soviética e se estabeleceu no mundo após a guerra chamada Guerra Fria que era um conflito ideológico entre essas duas nações e aí não tinha como tinha que escolher um lado o Brasil escolheu o lado do capitalismo só que algumas políticas do Getúlio Vargas populistas também chamadas em algum momento da nossa história de comunistas não agradava muito bem esse lado capitalista e aí por isso ele vai enfrentar uma série de problemas nacionais e internacionais durante o segundo mandato dele porque a conjuntura histórica tinha mudado então além de criar o Banco Nacional do Desenvolvimento o Banco do Nordeste a Petrobras o governo dele enfrentou diversas crises né sobretudo aqui dos chamados grupos de oposição que estava na UDN União Democrático Nacional alguns membros das Forças Armadas e principalmente a elite industrial do país insatisfeita com as políticas do Getúlio Vargas porque houve um aumento do salário mínimo em 100% e o Brasil vinha atravessando uma crise econômica né também houve um atentado ao principal opositor do Getúlio Vargas que foi o Carlos Lacerda né ele sofreu um atentado a balas e depois se descobriu que era o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas que estava envolvido nesse crime e cada vez mais o Getúlio Vargas foi perdendo apoio né dentro do governo e também né de alguns dos seus apoiadores o que levou no dia 24 de agosto de 1964 ao Getúlio Vargas se suicidar no Palácio do Catete né que era o local onde o governo era conduzido né e aí então causou uma comoção nacional e findou-se aí a história do Getúlio Vargas que deixou uma carta testamento ao povo brasileiro né com uma frase também que ele gostava de frases de efeito né frases impactantes dizendo que saiu da vida para entrar para a história aqui está o cartaz né de criação da Petrobras né que era o ouro negro que dará a independência do Brasil porque foi criada nesse segundo governo dele né e o Getúlio Vargas ao se suicidar e deixar essa carta criou uma comoção tão grande que aqui é uma foto do lado de fora do aeroporto aonde o corpo dele ele estava sendo conduzido para a cidade natal né em São Borja no Rio Grande do Sul para o sepultamento né então arrastou essa multidão de pessoas aqui porque apesar da contradição de ser um ditador ele também era uma personalidade muito querida dos brasileiros naquele momento aqui desse outro lado é uma cópia da carta testamento dele né que ele deixa ao final essa frase né saio da vida para entrar para a história e aí fica uma dica para vocês essa última parte da história do Getúlio Vargas foi interpretada no cinema pelo ator Tony Ramos vale a pena dar uma conferida nesse filme ajuda a consolidar muito dessas aprendizagens que nós vimos aqui nessa aula espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro tchau a parte